Música 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 Alô amigos, quem fala aqui é o Raiz Música 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 Maravilha Música Música Maravilha O que vocês fizeram? Há um bilhete no chão É difícil ler tudo Frio Isso é tudo que pode ler Algum tipo de interruptor Olha o encaixe de cor azul no centro, não é aqui não Então não é aqui não A gente vai ter de achar o interruptor Eu já tenho a chave verde Já tem o item? É, mas não mostra, né? Eu tenho a chave verde E eu tô precisando da chave azul Beleza Será que eu posso mexer todas essas plantas? Porras douradas, porras douradas Porras douradas, porras douradas Vai que tem uma flor aqui, né mano? Eu posso mexer nos espelhos, será? Não sei se eu posso mexer aqui nessa merda Tô andando à toa também Perdendo meu tempo, caralho Puta que pariu Peraí que eu vou A gente vai ter de achar esse lugar Beleza, vou aqui de novo Vamos pra direita Lá é muito assustador Aqui é menos assustador Registro número 11 Agora que o Metatron ficou famoso Ele nunca mais fala comigo Exceto pra me perguntar Quando eu vou terminar seu corpo Mas eu temo que Se eu terminar o corpo dele Ele não vai mais precisar de mim Então nunca mais seremos amigos Sem dizer que Sempre que tento trabalhar nele Eu começo a ficar suando Caraca, velho Vai vir um moço aqui Aonde tem o interruptor na parede Apertar? Aperta? Não, tô tento Acabou a neblina Ai, meu Deus do céu Essa neblina é um monstro Ai, caralho do céu Tá que pariu, mano Ah, por que assim, mano? O jogo era feliz O jogo era feliz Ai, vai, vai Cossu-me, moço nojento É o Almagamo Ai, meu Deus do céu O baguio ainda Nosferático ainda Checar, acariciar, brincar Chamar e ignorar Vou acariciar, mano A Almagamo está muito longe Para fazer carinho Você faz carinho no ar Caralho Olha aquela merda A Almagamo te observa atentamente Brincar? A Almagamo não está citada A bastante para brincar Caralho Que merda, hein Almagamo Vou chamar ele Você chama o Almagamo Ele volta a vocês Pegando o nico de sangue De um orifício Que nojo Ai, caralho A Almagamo está lutando perto Procurando afeição Acariciar Você faz carinho no Almagamo Ele convulsiona rapidamente Então se acalma Ele descansa em seu colo Por um momento Está dormindo De repente Ele se atira contra as paredes E começa a rastejar por elas Para de ser estranho Caralho De monstro A Almagamo está batendo Nas paredes Com essas garras Ignorar Você tenta desviar o olhar Mas ele parece aparecer Em todo canto Que você olha Eita, porra Vou morrer Morre, não morre Não morre, não O Nicolé Eu vou comer o Nicolé Isso aqui é mais fácil Desviar Ficar rodando Almagamo Chama A Almagamo Giram rapidamente Mas nada acontece Caralho Como é que se esquiva Dessa merda Dessa merda Dessa bicho Checar Ignorar Brincar Brincar Você joga sua arma Ao canto da sala O Almagamo Atrás de volta Para você Com orgulho Você repete Esse processo Algumas vezes O Almagamo Está cansado Ele apoia seu corpo Morfo E derretido em você Toma no cu Caralho Meu Deus do céu Por que, mano? O Almagamo Está se encontrando Afetuosamente Acariciar Você faz Querido Almagamo Ele começa a gerar A barba Da oficina De Sajun Caralho Esquivi do bagulho Muito foda ali O Almagamo Comeciona Com a mais intensidade Você faz Carinho Decisivamente O Almagamo Parece estar Insatisfeito Com tudo isso Ah, ele Formou uns gatos Nele Endogenia Está contente Opa Você venceu Eu gostei do XP Caralho Cadê o bagulho Aqui Tem alguma coisa Aqui Não tem nada Aqui? O que aconteceu? Fica à toa Aqui? Ai, caralho Peraí, mano Estou ficando Já triste O interruptor Não faz nada Aqui não tem Nada para mexer Meu O O negócio Está no frio Agora tem que ir Para lá, mano Não vai ter jeito Vai ter que ir Para lá mesmo Puta Que pariu Eu não quero Seguir para lá, mano Aqui foi onde eu Entrei aquela Aqui tem a banheira Tá, beleza Para cá Está ficando Tento Isso aqui Isso aqui Eu fui aqui já Aqui é o amarelo Que eu liguei Eu não lembro Se tinha algum lugar Amarelo fechado Com porta Ah, aquela neblina A gente ligou Aquela neblina Isto número 19 As famílias Ficam me ligando Para me perguntar Quando todos virão Para casa O que eu devo dizer? Eu nem atendo Mais o telefone agora Ah, esses monstros Derretidos Eles ressuscitaram Os monstros Esses monstros Viraram Essas autocidades Que eu estou lutando É a família Da galera É um refrigerador Está vazio É um refrigerador Parece conter A amostra De alguma coisa Existe número 20 Asgore me deixou Cinco mensagens Hoje Quatro sobre todos Estarem furiosos E uma sobre uma xícara De chá Que ele achou Que se parece comigo Valeu Asgore Aqui está alguma coisa É um refrigerador Está vazio É um refrigerador Está vazio Caralho O que está mexendo Essa merda Existe número 21 Eu passo todo o meu tempo No depósito de lixo Agora É o meu elemento Caralho É um refrigerador Parece que eu tenho Algumas nossas De alguma coisa É um refrigerador Está vazio Ai meu Deus Caralho Isso está tão frio Puta agora Puta que pariu Agir Almagamo Checar Almagamo Ataque 12 Efeitos 5 Para estar se perdendo Não sei o que é isso Acertar amigão Não Está frio Checar Rir Importunar Piada Posso fazer Piada Você conta um trocadilho Ruim sobre neve Suas pessoas Começam a mudar Haha Eu lembro Esse é tão frio Rir Você ri E continua rindo É tão engraçado Que ainda ri Lágrimas escorrem Do seu rosto O que? Você não fez isso? So in the way Nossa Está frio Importunar Você disse algo como Você é horrenda Por que você ainda está viva? O que? Você não disse isso Tá É piada mesmo Que ele quer ouvir Piada Você encontra um trocadilho Ruim sobre neve Você não muda mais Haha Obrigada Ele está tão frio Piada Você encontra um trocadilho Ruim sobre neve E ele se acalmou Completamente Você venceu Você achou a chave azul No chão Você põe a sua chave Estou com várias chaves Aqui já Aqui é verde É verde Já pegado Há um bilhete no chão É difícil ler tudo Cortina Isso é tudo que pode ler Cortina Cortina onde? Clique A chave verde Se encaixa perfeitamente Cortina Mano Eu não lembro De ter deixado De uma cortina Para trás Essa tiradeira Mexendo aqui Mano Caralho Cortina Cortina Gente do céu Precisamos de uma cortina Vamos lá Eu estou ficando Com medo já Vem Estou cansado Já de andar Também que notário Cortina 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 É uma banheira vazia É uma banheira vazia Tá Será que é essa a cortina? Não sei É a única cortina Que eu tinha achado Agora Mano Já estou ficando Tipo Tenso pra caralho Aqui não tem cortina Aqui não tem nada Aqui não tem Não tem mano Não tem o que achar Será que eu já liguei todas? Eu não lembro se eu liguei todas Eu não Não prestei atenção Pra variar Aqui pra cá tem o que? Aqui não tem nenhuma cortina Só tem vidro Aqui eu não liguei esse Clique A chave a luz se encaixa perfeitamente Acho que eu liguei todas Acho que eu liguei todas Eu acho Eu acho Eu acho que eu liguei todas Puta que pariu Mano Isso aqui está muito assustador Cortina Cortina Aqui tem um bagulho de comida Caralho Velho Do céu Por que mano? Por que eu tenho que ficar tudo perdido aqui? Puta que pariu Eu liguei todas É, liguei todas Puta que Bom pessoal Nosso gameplay já existe demais Se você veio até agora Pra você gostar Então gostei Comenta, se inscreve no canal Se não se esqueça Eu sou o Madocatino Jogatina E no próximo episódio A gente vai entrar nessa porta Bom dia Boa tarde Boa noite Té Transcrição e Legendas Pedro Negri